Um dia de muitas expectativas. É, eu tô tentando desde o ano passado, né? Já faz dois anos. Primeira vez que eu tento medicina. E é isso aí, seis meses de preparação. Acho que vamos ir bem nessa prova. Nessas horas, o importante é manter o otimismo. Estudaram, se prepararam, como é que foi? É, mais ou menos. No que deu, sim, mas é que não tinha como saber como é que ia ser, né? Porque faz muito tempo que não tem, mas na medida do possível, sim. Esse ano vai a vaga, então. Esse ano vocês conseguem? Eu espero que sim, né? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Positividade. Positividade, isso aí. Essa é uma movimentação que o campus não recebia há muito tempo. Isso porque nove anos depois do último vestibular, mais de 9.500 candidatos se inscreveram para as 543 vagas distribuídas em 39 cursos ofertados pela UFSM. Além de Santa Maria, outras três cidades também receberam locais de provas. Cachoeira do Sul, Palmeira das Missões e Frederico Fesfallen. Entre os cursos mais concorridos, em primeiro lugar está o de Medicina, que tem 316 candidatos por vaga, seguido do Direito Noturno, com 44, Medicina Veterinária, com 33, Fisioterapia, com 21 e Odontologia, com 19 candidatos por vaga. Às oito horas... Portões fechados. Os candidatos tiveram quatro horas para responder às 56 perguntas sobre ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. As questões abordaram ainda o protagonismo de mulheres cientistas e suas descobertas. À tarde, felicidade no contexto atual. Conteúdos assim que a gente viu na escola, né? Tranquilo, nada além do que a gente vê no ensino médio e bem tranquilo. Eu achei a prova fácil, mas ela... Fácil não, eu não achei tão monstruosa, mas ela exige bastante conceito, assim. Tem que saber bastante conceito para saber o que eles estão exigindo de ti na questão. E é claro que em momentos assim, o apoio daqueles que viram de perto toda a trajetória é muito bem-vindo. Essa família veio de Lavras do Sul acompanhar a filha que tenta uma vaga em medicina. A gente tenta tranquilizar, porque na verdade elas estudaram bastante, mas sabem que vai ser difícil, mas tem que estar na briga, não adianta sofrer com antecedência, tem que fazer a prova, né? E a gente está aqui desde a madrugada. A gente saiu duas e meia de casa e estamos esperando todo dia, faz parte, né? À tarde, os candidatos responderam a 30 questões de linguagens mais a redação, em formato de artigo de opinião, que teve como tema a felicidade por meio das interações nas redes sociais. Eu pensei que ia ser bem pior, mas estava muito fácil de fazer, era só ler os textos de ajuda e estava muito bom. Tipo, foi relacionada a felicidade, tipo, todas as questões, todas não, mas tinha relacionado a algo com a felicidade. Em inglês, relacionado a felicidade, a redação relacionada a felicidade e tudo mais relacionado a felicidade, igual foi a de manhã, né? Que, tipo, a valorização da mulher. Em coletiva de imprensa, a UFSM divulgou um balanço com os números do dia. Pela manhã, a média de abstenções foi de 15,54%. À tarde, 15,79%. A reitoria também anunciou que o próximo vestibular deve acontecer em janeiro. Esse trabalho começa muito cedo. Começa, não é só a logística da aplicação. É o elaborar a prova, é o manter a prova em sigilo, após a impressão, né? Tem todo um universo aí de três meses intensos de trabalho que toda a equipe se fechou e fez. Eu acho que é esse o nosso objetivo, preencher adequadamente essas vagas. E eu penso que a universidade realmente tem que estar muito feliz hoje, pulsando de receber todas essas pessoas. O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 10 de julho, a partir das 10 horas.